Eu sou o Carlos Oliveira, professor do Bauru Tênis Clube, com essa quarentena, né, essa pandemia. Hoje eu vou demonstrar para vocês um pouco da minha experiência que eu tive no tênis. Ela é baseada no iniciante, no intermediário e no avançado, tá? Então, primeiramente, eu vou ensinar a vocês o movimento da direita, como ele é feito, tá? Eu vou ficar de lado para vocês entenderem melhor, tá? Do que eu ficar de frente. Então, você vai ficar de frente para a quadra, né, como eu estou, cabeça da raquete em pé. A empunha dura, ela é extra, né? A gente fala continental, tá? Então, você vai ficar de frente para a quadra, cabeça em pé, joelhos flexionados. O que eu vou fazer, primeiramente? Eu vou girar os meus ombros, né, sair com a cabeça da raquete alta, né? E, simultaneamente, a minha perna esquerda vem junto. Contato da bola na frente e termina a cabeça um pouco mais alta, tá? Então, para isso, eu tenho que dar o quê? O meu braço solto. Um detalhe importante, muitos acham que, para mim, acertar a bola, né, é a força e não é. Você, primeiramente, tem que fazer o quê? Treinar mais o quê? Mais movimento e menos força, para que você aperfeiçoa o seu movimento, tá? Vou fazer de novo, tá? Cabeça em pé, giro o ombro, dá a sua mão esquerda aqui para a bola. Olha, quando eu trouxer a minha raquete para trás, a minha perna esquerda, simultaneamente, ela vem junto com a minha raquete. E a minha mão esquerda apontada para a bola. Ponto de contato, eu olho na bola, tá? Para mim não acertar na borda da raquete. Contato com a bola, para a cabeça mais alta. Agora eu vou ensinar a vocês o movimento backhand com uma mão. A empunhadura Western, que é continental. Então você vai ficar de frente para a quadra, a cabeça da raquete em pé. A cabeça da raquete, ela sai alta. E simultaneamente, a minha perna direita, ela vem junto com a minha raquete. A cabeça da raquete apontada para trás e o cabo para frente. O copinho do cabo para a bola. E joelhos flexionados. Contato com a bola. Contato com a bola, para a cabeça na altura do ombro aqui, mais alta. Com a direção do ombro direito. O backhand com as duas mãos. Vamos lá. Esther também, tá? Estão vendo aqui, continental. E com a direita, com a esquerda que for segurar também, mesma coisa continental. Tá vendo, ó? Então o que acontece? Eu vou bater um pouco mais na cara da bola. Tá? A mesma coisa, ó. Em pé, a cabeça. Eu vou girar os meus ombros. Ó. Eu vou girar. E a minha perna direita, né? Ela vem junto com a raquete, ó. Eu flexiono o joelho. Ponto de contato na frente. E para a cabeça lá atrás. Um detalhe importante, nos movimentos, quanto mais terminação alta que a gente fala, terminação lá na frente, né? Você vai ter mais contato com a bola. Você vai empurrar mais a bola. Então não há necessidade de colocar a minha força. Tá? Vou ensinar agora o voleio de direita. Tá? Cunhadura oéster, continental, que todos sabem. Cabeça em pé. Cabeça em pé. Eu vou fazer o quê? Eu vou apoiar o peso do meu corpo na minha perna direita. Tá? No ponto de contato com a bola, simultaneamente, a minha perna esquerda, ela vem. Ó. Na hora do contato com a bola. Tá? Tá? De novo, ó. Cabeça alta. A raquete não passa do ombro. Tá? Não passa do ombro. Então a raquete, a perna, é uma coisa só, simultânea. Tá? Agora, vou ensinar o voleio do backhand. Tá? Cabeça em pé. Minha empunhadura oéster. Éster, perdão. Cabeça em pé. Eu vou apoiar a minha perna esquerda. Agora, no ponto de contato, eu transfiro, simultânea, a minha perna direita também. Ó. Então, quer dizer, a minha raquete, não posso passar ela do meu ombro. Então, ela chega até no ombro e eu transfiro a minha perna. Ok? O smash. O smash, ele é igual, o movimento é igual ao de saque. A diferença é que o adversário que lance a bola. Então, no smash, você vai fazer o quê? A mão para cima, direcionado para a bola e você vai entrar embaixo da bola. Não tira o olho da bola. Tá? Segura um pouco mais o braço esquerdo, né? Lá, ó. No contato com a bola. Ok? E o saque? O saque você precisa aprender a sacar equilibrado. Tá? Primeiramente, equilibra os pés. Tá? De distância dos pés. Eu não posso sacar assim. Eu não tenho equilíbrio, ó. Então, pegue uma distância que você está equilibrado. Tá? E esse movimento que eu vou ensinar agora, para os iniciantes. Tá? É o quê? Primeiramente, ele vai fazer o quê? Ele vai vir, vai descer a cabeça da raquete, vai descer a cabeça da raquete e vai parar aqui em cima. E depois eu lanço a bola. Tá? Por quê? Porque ainda ele não tem essa coordenação dos dois. Mas se você conseguir fizer, também para os intermediários, né? O avançado. Procura fazer os dois juntos. Lento embaixo. Chegou no toss, passa a cabeça da raquete mais rápida. E o seu braço cai do lado contrário. Tá? Do seu lado esquerdo. Tá? De novo. Olha lá. O iniciante. Veio. Parou. Lançou a bola. Para ele ter esse contato com a bola primeiro. Tá? O avançado, o intermediário, pode fazer os dois juntos. Veio, né? Os dois juntos, né? De novo, ó. Junto. Contato com a bola aqui. Aqui, atirei para o seu lado esquerdo. Ok? É... Gostaria que vocês aproveitassem a dica. Tá? E faça um bom aproveito. E que abra os portões logo. Grande abraço. Grande abraço. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL